Uma tremenda dor de cabeça. O carro de Juliana foi roubado em maio deste ano no estacionamento público em frente ao trabalho. E o pior, poucos dias depois, ela foi notificada de uma multa relacionada ao veículo. No meu caso teve um transtorno maior, porque oito dias depois o carro foi multado. Então, para poder conseguir dizer para o seguro que estava ok, que estava tudo quito, eu precisei pegar o boletim de ocorrência, levar no DR, porque a multa foi numa estrada de competência do DR, para poder dar baixa, para poder o seguro pagar o transtorno. Então, foi um trampo. Entre janeiro e o começo de dezembro deste ano, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar 6.500 veículos roubados e furtados no país. Mas, muitas vezes, este trabalho encontra dificuldades. Uma delas é o tempo entre o boletim de ocorrência e a notificação aos órgãos de segurança pública, como a própria Polícia Rodoviária Federal. Em alguns estados, este prazo demora três dias. Para reduzir os danos e diminuir este tempo, a Polícia Rodoviária Federal lançou no fim do mês passado um sistema, chamado Sinal. Ele funciona no endereço eletrônico da PRF. O dono do veículo só precisa informar a placa e a cor do carro, o fato ocorrido, se foi, por exemplo, roubo ou furto, além dos dados pessoais do condutor, como nome e e-mail. A partir do alerta no sistema, a informação é repassada aos agentes na rua. Com o sinal, o cidadão hoje tem a possibilidade de inserir, via smartphone, pelo site da PRF, incluir a ocorrência. E essa ocorrência é gerada uma notificação para os celulares de todos os policiais que estiverem de serviço num raio de até 100 quilômetros da ocorrência, possibilitando aí uma ação mais rápida e proativa da polícia. Obrigado. 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 Obrigado.